Prezados brasileiros e brasileiras que me ouvem e qualquer lugar em que estejam, atenção! Estamos atravessando dias difíceis. No próximo domingo, 2 de outubro, vamos escolher com responsabilidade e radicalidade, como nos ensina Nosso Senhor, nosso sim deve ser sim, nosso não deve ser não. Não ao candidato que defende o comunismo ateu, e sim ao candidato que defende os valores cristãos, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Jair Messias Bolsonaro Jair Messias Bolsonaro